Os computadores, instrumentos importantes para os trabalhos dos servidores municipais, estão quase todos danificados, conforme explica o chefe de gabinete, Robson Amorim Machado. É lamentável a forma de gestão da gestão anterior, que não fornece material para que o funcionário exerça o seu trabalho com melhor qualidade. Os computadores nossos, muitos têm 10 anos, 8 anos, têm computadores de até 13 anos aqui na prefeitura. Então, muitos não estão nem funcionando. Computadores, impressoras, eles são, além de serem antigos, que têm aparelhos mais modernos, que possam, de uma forma melhor, ajudar os funcionários da prefeitura, mas a gestão passada não optou por comprar computadores. Então, temos um problema sério hoje em computadores velhos, antigos, e vamos já providenciar uma licitação para ver se nós adequamos com aparelhos de melhor qualidade. Isso, de certa forma, com certeza vai fluir no melhor atendimento final para o munícipe, que é quem banca, digamos assim, a gestão pública e que quer ver o trabalho eficiente. Se você adquirir máquinas de melhor qualidade, de melhor precisão, elas serão mais ágeis, serão mais rápidas, o atendimento será mais rápido. Vamos fazer um levantamento sério, correto, para que todas as secretarias sejam beneficiadas com equipamento de qualidade. Os veículos, outro patrimônio público de extrema necessidade para atender as demandas diversas da comunidade, estão com problemas oriundos principalmente pela falta de manutenção. A gente encontrou aqui uma flota de veículos pequenos, que estão em uma qualidade muito ruim, sem manutenção, sem pneus, sem estepes, no caso necessário de trocar um pneu. Por exemplo, o que ocorreu com o secretário Geraldinho, que poderia ser uma fatalidade, graças a Deus não houve uma fatalidade, não houve feridos, foi uma bandeja que quebrou. Uma bandeja quebrou e automaticamente ele perdeu o controle, o motorista perdeu o controle do veículo e veio a capotar. E a maioria desses veículos, que aqui estão no pátio, se eles saírem fora da cidade de Ina para uma viagem mais longa, eles correm sério risco de ocasionar acidentes, entendeu? Devido à falta de manutenção. Então, troca de óleos atrasado, pneus que não prestam, então está licitando agora pneus, licitando óleo lubrificante, para que faça manutenção, para poder deixar tudo em dia. Essa manutenção, se ela for feita com responsabilidade, a possibilidade de ampliar a durabilidade desses bens é nítida, né? Sim, porque é assim, Cleber, a gente tem que, no privado, você tem um carro, você troca o óleo com a quilometragem certa, você calibra pneus, você troca pneus quando estiver na hora de trocar, para que não ocasionem você e sua família acontecerem acidentes. Então, no poder público, não pode ser diferente. O motorista que usa esses veículos, ele tem que cuidar deles como se fosse o seu carro. Não é porque é um bem público que ele possa fazer aquilo que ele não faz com o veículo dele. Andar por cima de tudo, sem frear em buraco, sem frear em quebra-mola, andar de tudo quanto é jeito. Ele fazendo isso aí, ele está estragando um bem que não é só do município, é dele também, é de todo aquele cidadão que paga imposto. Então, assim, a gente pede a todos os colaboradores que também façam a sua parte nos cuidados com o que é público. E vale ressaltar que a grande maioria dos servidores públicos são muito comprometidos. Muito comprometidos, pessoas que têm a sua vida dedicada ao trabalhador público, principalmente aqueles concursados, que estão aí há vários anos dedicando a sua vida ao poder público. E tem também os DAS, que são de confiança de cada gestão. E eu tenho certeza que, passando aquilo que o prefeito Paulo quer, que é humanizar o atendimento em tudo que é secretarias, e isso já está notório, todos já estão percebendo isso aí, o funcionário vendo isso, ele automaticamente também trabalha com mais vontade, com mais respeito, com mais dignidade, porque ele está vendo que está sendo reconhecido também esse trabalho. Então, na busca do executivo para melhorar as condições de vida do funcionário, faz com que ele produza muito mais também. Amém.